Início da madrugada de sábado, nossa equipe acompanhou os trabalhos do Socorro e da Polícia Militar numa situação de veículo capotado na Avenida Morangueira, altura do Contorno Norte. Segundo que apuramos no local, Elaine Cardoso de Sousa, 38 anos, teria perdido o controle do seu veículo Paraty, saindo da pista e batendo na moreta de proteção, que faz parte das obras do Contorno Norte, vindo a cair de uma altura superior a 10 metros. O veículo vinha da região de Astorga, sentido a Maringá, e nele, três pessoas, Elaine, a condutora, seu esposo e a filha, de 15 anos. Apesar da altura da queda e os estragos no carro, os ferimentos em ambos foram considerados leves. Por precaução, todos foram socorridos e encaminhados para hospitais de Maringá. As três vítimas, ambas conscientes e orientadas, com pequenas lesões, apesar do grande desnível aqui, as vítimas se encontram bem. Pelo fato das três pessoas estarem utilizando o cinto de segurança, elas passaram quase que sem lesões, quase sem lesões devido à grande queda. Quando chegamos no local, as três vítimas já estavam fora do veículo e atentamos mais para preservar os sinais vitais das vítimas, fazer as imobilizações corretas e transportá-las para o hospital.